Lua Lua Fica com mim mais coxinha Deixa na bucha, na bo Ninha, ninha, copo, coca Lua Lua Fica com mim mais coxinha Deixa na bucha, na bo Ninha, ninha, copo, coca Lua Fica com mim mais coxinha Deixa na bucha, na bo Ninha, ninha, copo, coca Lua Fica com mim mais coxinha Deixa na bucha, na bo Ninha, ninha, copo, coca Lua 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 Amém. Amém.